Lei nº 12. 212 de 4 de maio de 2011. Modifica a estrutura organizacional e de cargos em comissão da administração pública do Poder Executivo Estadual, e da outras providências. O Governador do Estado da Bahia, faço saber que a Assembleia Legislativa de Creta eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º. A estrutura da administração pública do Poder Executivo Estadual fica modificada, na forma da presente lei. Art. 2º. Fica criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres SPM, com a finalidade de planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres, tendo a seguinte estrutura organizacional básica. Art. 1º. Órgão Colegiado Art. 1º. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. CDDM Art. 2º. Órgãos da Administração Direta Art. 1º. A Línea A. Gabinete da Secretária Art. 1º. A Línea B. Diretoria de Administração e Finanças Art. 1º. A Línea C. Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas Art. 1º. A Línea D. Coordenação de Planejamento e Gestão de Políticas para as Mulheres Art. 3º. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. CDDM, órgão consultivo, tem por finalidade estabelecer diretrizes e normas relativas às políticas e medidas que visem eliminar a discriminação e garantir condições de liberdade e equidade de direitos para a mulher, assegurando sua plena participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado. Art. 3º. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. Parágrafo único. As normas de funcionamento do CDDM serão estabelecidas em regimento próprio. Art. 4º. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. CDDM tem a seguinte composição. Inciso 1º. A Secretária de Políticas para as Mulheres, que o presidirá. Inciso 2º. 06 Servidoras Estaduais, representantes das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial, da Educação, da Saúde, da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e da Segurança Pública. Inciso 3º. 12 Representantes da Sociedade Civil, sendo A Línea A. 05 Membros de Organizações de Mulheres, Legalmente Constituídas. A Línea B. 02 de Notória Atuação na Luta pela Defesa dos Direitos da Mulher. A Línea C. 01 da Comunidade Acadêmica Vinculada ao Estudo da Condição Feminina. A Línea D. 01 das Trabalhadoras Rurais. A Línea E. 01 das Trabalhadoras Urbanas. A Línea F. 01 das Mulheres Negras. A Línea G. 01 Indígena. § 1º. As titulares do Conselho e suas suplentes serão nomeadas pelo Governador do Estado, sendo que as referidas nos incisos 2 e inciso 3º, deste artigo, serão indicadas pelos respectivos órgãos e entidades. § 2º. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher manterá a atual composição até a definitiva indicação e nomeação dos representantes dos órgãos e entidades que o compõem, conforme estabelecido nos incisos 2 e 3 deste artigo. Artigo 5º. O Gabinete da Secretária tem por finalidade prestar assistência ao titular da pasta, em suas tarefas técnicas e administrativas. Artigo 6º. A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o planejamento e coordenação das atividades de programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação, estudos e análises, administração financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática. Artigo 7º. A Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas tem por finalidade integrar as políticas para as mulheres nas áreas de educação, saúde, trabalho e participação política, visando o combate à violência contra a mulher e a redução das desigualdades de gênero e a eliminação de todas as formas de discriminação identificadas. Artigo 8º. A Coordenação de Planejamento e Gestão de Políticas para as Mulheres tem por finalidade apoiar a formulação e implementação de políticas públicas de gênero, de forma transversal. Artigo 9º. Fica alterada a denominação da Secretaria de Promoção da Igualdade. CEPROMI para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. CEPROMI, que passa a ter por finalidade planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e demais formas de intolerância. Artigo 10º. Ficam excluídas da finalidade e competências da CEPROMI as atividades pertinentes ao planejamento e execução das políticas públicas de caráter transversal para as mulheres. Parágrafo único. Fica transferido da CEPROMI para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. SPM o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. CDDM. Artigo 11º. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial passa a ter a seguinte estrutura organizacional básica. Inciso 1º. Órgão Colegiado. Alina A. Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. CDCN. Inciso 2º. Órgãos da Administração Direta. Alina A. Gabinete do Secretário. Alina B. Diretoria de Administração e Finanças. Alina C. Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. Alina D. Coordenação de Políticas para as Comunidades Tradicionais. Artigo 12º. O Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra. CDCN, órgão colegiado, tem por finalidade estudar, propor e acompanhar medidas de relacionamento dos órgãos governamentais com a comunidade negra, visando resgatar o direito à sua plena cidadania e participação na sociedade. Artigo 13º. O Gabinete do Secretário tem por finalidade prestar assistência ao titular da pasta, em suas tarefas técnicas e administrativas. Artigo 14º. A Diretoria de Administração e Finanças tem por finalidade o planejamento e coordenação das atividades de programação, orçamentação, acompanhamento, avaliação, estudos e análises, administração financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços, recursos humanos, modernização administrativa e informática. Artigo 15º. A Coordenação de Promoção da Igualdade Racial tem por finalidade orientar, apoiar, coordenar, acompanhar, controlar e executar programas e atividades voltadas à implementação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância. Artigo 16º. A Coordenação de Políticas para as Comunidades Tradicionais tem por finalidade formular políticas de promoção da defesa dos direitos e interesses das comunidades tradicionais, inclusive quilombolas, no Estado da Bahia, reduzindo as desigualdades e eliminando todas as formas de discriminação identificadas. A Coordenação de Políticas. 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 A